Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o André Bona e esse é meu canal sobre finanças e investimentos. Bom, no quadro de hoje, que vai ao ar todo domingo, é o quadro Glossário Financeiro. Nesse quadro, o meu intuito é dar informações básicas sobre mercado financeiro e sobre serviços financeiros para aquelas pessoas que estão começando a vida ainda e vão começar a interagir com as finanças e com as instituições financeiras, tenham informações básicas para conduzir a vida da melhor forma possível, beleza? Então, o tema que eu vou abordar hoje é o que é uma operação de crédito? O vídeo de hoje será sobre operação de crédito. Você sabe o que é uma operação de crédito? Bom, operação de crédito é um termo utilizado para se referir a um empréstimo ou financiamento oferecido pelas instituições financeiras, ou seja, os bancos, aos seus clientes. Nada mais é do que um contrato realizado entre um consumidor e o banco, na qual é disponibilizado determinado montante de recursos financeiros, um dinheiro, né? Que deve ser devolvido pelo tomador, que é o cliente do banco, do empréstimo ou do financiamento, em determinado prazo. Então, sobre essas operações de crédito, incidem normalmente juros e algumas taxas que podem variar de acordo com o tipo de crédito que a pessoa toma e de acordo com as regras de cada instituição financeira, com as suas regras comerciais próprias. Entre as principais operações de crédito disponíveis aos consumidores no Brasil estão os empréstimos pessoais, os financiamentos, o cheque especial, o empréstimo consignado, o crédito rotativo do cartão de crédito e algumas outras. Mas atenção sempre na hora de contratar. É importante lembrar que toda operação de crédito incide juros e outras taxas e por isso é ficar atento às opções disponíveis no mercado. Antes de contratar uma operação de crédito, procure pesquisar as melhores opções disponíveis no mercado que atendam às suas necessidades e se atente sempre às condições e taxas dessas operações. Essas taxas e condições podem variar de um banco para o outro e uma pesquisa mais detalhada pode ajudar você a fazer uma escolha mais inteligente na hora de contratar um serviço de crédito e a economizar dinheiro no curto, médio ou longo prazo em função dos juros mais baratos. Então é muito importante que você tenha em mente que existem as linhas de crédito e que você sempre vai precisar de ter uma organização financeira porque essa organização financeira vai te permitir tempo para que você escolha qual linha de crédito, se você tiver que usar, vai fazer mais sentido para você e pode ter um custo mais barato. Beleza? Então, o Glossário Financeiro de hoje queria tratar desse assunto. Inscreva-se aqui no blogdevalor.com.br, marque o sininho para receber as notificações do canal e entre lá no blog de valor para poder cadastrar o seu e-mail e toda vez que eu fizer um webinário, um evento ao vivo, alguma coisa assim eu vou poder te avisar e você vai participar, interagir comigo ao vivo além das dicas que eu vou mandar diretamente para o seu e-mail. Ok? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.